Aleluia! Tem uns que estão ainda convertendo que pregam aqui, viu gente? E eu louvo a Deus quando eu prego, porque eu falo, é Deus, o Senhor tira a água da rocha mesmo. Deus é bom, né? Eu estou no meio da escola, eu gosto de pregar no meio da escola, porque você ainda não está muito cansado a ponto de não me ouvir nada, mas já está um pouco cansado para apanhar o suficiente. Você está assim um pouquinho cansado, você não tem muita força, entendeu? E está assim uma amostra grátis de inferno aqui em Belo Horizonte. E aí você... Uma pessoa falou que esses dias visitou o réu de janeiro. E conheceu lá a terra. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. A glória do Senhor, ela está no centro. Isaías diz que volta os muros. E no meio, a glória do Senhor. João capítulo 1, verso 14. Eu gostaria que você lesse comigo. João faz uma declaração que é a chave da vida dele. João 1, verso 14. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora de manhã. João 1, verso 14. João 14 diz, vimos a sua glória. Vimos a sua glória lá. Os Bartimeus estão lá na parede. Vimos a sua glória. Você pode falar isso comigo? Vimos a sua glória. Pedro também fala que viu a glória do Senhor. Onde que João viu a glória do Senhor? Não foi no Calvário. Não foi quando ele fez os milagres. João viu a glória do Senhor no monte da transfiguração. O monte da transfiguração está um pouco antes do Getsemane e um pouquinho antes do Calvário. No monte da transfiguração, você vê Jesus como ele é. No Getsemane, você vê Jesus como o Pai quer que ele seja. E na cruz, a gente vê Jesus como nosso Salvador. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre os nossos olhos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas a glória você tem que ver. Só ouvir de Deus, você nunca vai ter uma experiência com a glória dele. Estamos juntos aqui? Nunca. Em teu nome fizemos isso. Em teu nome fizemos aquilo. Temos ouvido que o Senhor faz isso. Herodes disse, eu ouvi sobre a sua história. Faz um milagre para mim. Temos ouvido, mas não temos visto. A glória do Senhor vai além do que eu tenho ouvido. O que que Jó disse? Eu te conhecia de? Ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. E quando os olhos veem, você se arrependem no pó e na cinza. Ver a glória do Senhor produz em nós uma quebra importante. Porque quando a gente vê a glória do Senhor, a gente vê aquilo que a gente não é. Quando você vê o que é mesmo, aí você fala, então as outras coisas não são. Não é? Vamos imaginar que você sempre viajou a pé. Aí um dia te levaram para viajar a cavalo. Você fala, meu Deus, que coisa boa. Aí passa uma pessoa e fala, não, semana que vem eu vou te levar de carro. Você fala, eu não acredito. Eu não acredito. Alguém fala, você já viajou de avião? Não. Vou te levar de avião. Você fala, ai, eu não acredito. Quanto mais eu vejo, mais eu descubro que aquilo que eu via, não é. Está entendendo isso aí? Quanto mais eu me aproximo da glória do Senhor, mais as outras coisas vão desaparecendo. Preocupação, angústia, necessidades, medos, preocupação de impressionar os outros. Você já viu quando a gente está no casamento, está todo mundo à vontade, comendo coxinha, uns de boca até aberta. Aí você fala, ó, você já comeu o quibe, né? Agora está com a coxinha, né? Aí vem aquele cara filmando. Não tem? Aquele maldito de roupa preta. Normalmente. Sempre com uma carinha meio mal-humorada, mas aí quando você fala com ele, ele ri. Aí ele vem aquela coisa filmando. E você está lá à vontade, mastigando, falando bobagem, não sei o quê. Com aquela roupa que não dá para andar de ônibus, aquele negócio. Aí ele vem chegando pertinho. Aí você com o canto do olho, fraga o cara. Quando ele apontar para você, você vira outra pessoa. Quando aquela coisa maldita se afasta, você, uau! Volta a ser o que você era, essa coisa ridícula. Quando a gente vê a glória do Senhor, é como ver essa máquina se aproximando. Você fala, quando chegar em mim, eu tenho que ser diferente. Eu creio que antes de Deus abrir nossos olhos e para o Senhor mostrar nossa glória, isso foi um momento importante na vida de Moisés. Em Ezequiel, ou em... Ezequiel, tadinho, Moisés. Em Ezequiel, Moisés fala assim, Senhor, para eu prosseguir, eu preciso ver a Tua glória. Mostra-me a Tua glória. Há um momento na sua vida que você fala, Senhor, eu não consigo prosseguir só com o que eu tenho visto, só com o que eu tenho ouvido. É mais tristeza do que alegria. Tem muita gente que veio para essa escola aqui com a fé já na crise. Com a fé no cheque especial. Alguns estão nessa escola aqui, nem crê mais. Veio porque já tinha pago, alguém pagou, agora vou lá, meu Deus, vou comer lá. Vou lá ver a Cris cantar, glória a Deus. Quem sabe até meu boás está lá. Boás é o marido perfeito. O cara vem pronto. Rico, maduro, resolvido. Disposto a dar o sapato. Disposto a pegar a terra que eu não tenho. É o cara. Boazão. Quem sabe, meu Deus, que eu já estou para desistir, meu amado. Já pintei o cabelo de seis cores diferentes, não adiantou nada. Já mudei as roupas, fingi até que não era crente. Nada está resolvendo, meu Deus. Não. Não. Se você veio aqui para casar, você veio no lugar errado, sabe o quê? Quem vem para cá está tudo desistindo. Se for conversar com a pessoa, pastor, pode sentar qualquer coisa. Ele fala, eu estou quase desistindo de ir para a igreja. Quase desistindo de ser crente. Eu estou muito desanimado com o que eu estou vendo. Ai, meu Deus do céu. É só escanto. Você vai casar com um cara desse? Um desistente. Ai, você vem para cá, no fiozinho da fé, só ouvir falar. Mas eu creio que Deus trouxe você aqui para curar os seus olhos. Você vai ouvir muito sobre a glória de Deus aqui, mas se Deus não arrumar esse olho velho seu aí, horroroso. Milpe. Com a igreja trocando o seu óculos todo ano, em vez de curar os seus olhos. Ouvindo o pastor que não enxerga um palmo na frente do nariz. Cego guiando o cego. Bem feito. Quem mandou vir para a escola? Eu não mandei, não. Você vai ver a turma da tarde, o que é que vai ouvir? Está ruim. O negócio está ruim. Está tudo cego. Então não vai ter jeito de transformar a glória do Senhor. A glória não transforma nada, porque eu não estou vendo onde ela está. Coisa linda falar da glória do Senhor. Você vai ouvir muita coisa da glória do Senhor aqui. Mas eu vim aqui na escola dizer que não adianta nada disso se você não puder ver onde está. Vimos a sua glória. A fé é produzida pelo ouvir. O relacionamento profundo é pelo ver. Jó era um homem de Deus. Estou te falando. Como é que eu sei? No capítulo 1 diz que o testemunho dele na terra era igual ao testemunho dele no céu. Você pode conferir lá. Homem justo temente a Deus que agrada o Senhor em tudo que faz. Isso que falava dele na terra. O que falava dele no céu? Homem justo temente a Deus que agradava o Senhor nos seus caminhos. Eu não sei o que falam de você na terra. Será que falam a mesma coisa no céu? Eu não sei o que falam de mim e de você na terra. Eu quero saber o que falam de mim no céu, meu irmão. Porque é lá que eu vou passar a maior parte da minha vida do que aqui. Concorda comigo? Então invista lá, meu irmão. Jesus falou, arruma tesouro lá, meu filho. É lá que você vai viver mais tempo. Aqui é uma gota. Lá é o oceano. Aqui é 50, 60 anos. Se assusta, está com 10 anos. Assusta, está com 30. Assusta, está com 60. Aí não assusta mais. Não, não é? Velho não assusta. Pode tentar assustar velho. Não assusta, não. Uh! Ele não ouve, primeiro. Não, não é? Se é para me assustar, que eu já estou ficando meio surdo. Graças a Deus, que eu tomei surdo. Certas conversas, é melhor eu não saber o que ele falou. Eu tenho ouvido que desde pequeno, eu tive uma doençazinha aí na infância, afetou um dos meus ouvidos e caiu a audição 30%. Então, tenho ouvido que eu não escuto quase nada e tenho ouvido que eu escuto bem. Dependendo da pessoa, eu viro o lado da cabeça. E antes que você morra de curiosidade, não vou te falar qual ouvido que é. Tem um ouvido que eu escuto assim. Então, o irmão pode ficar urrando na fé o tempo que ele quiser. No final, eu falo, que isso? Difícil, né, irmão? Aí, como eu sou crente, eu falo igual todo crente que não entendeu nada. Mas Deus vai resolver. Fica tranquilo, irmão. Deus está no controle. Essa é uma geração de adoradores. No final, vai dar tudo certo. Maior é o que está em nós. Deus nos pôs por cabeça e não por cauda. Ô, ungido do Senhor, ninguém toca. Eu sei falar as coisas todas, sem entender. Uma irmã falou comigo que estava encantada como é que a cachorrinha púdol dela adorava a Deus. Falei, de onde você tirou isso, irmã? Ela falou, quando a gente está adorando, ela fica assim... O que o senhor acha, pastor? Eu falei, não tem revelação sobre a geração de púdol os adoradores. Mas vamos esperar o próximo mover. Por isso que os crentes estão todos cansados. Ninguém para de mover. Não dá nem tempo de entender o que Deus está fazendo. Deus já está fazendo outra coisa. Esse Deus ansioso, eu não conheço. O homem de Deus chamado Lloyd-Jones pregava na sua igreja, no início do século passado, na Inglaterra, um puritano. Esse homem está no céu, com certeza. Foi pregar romanos para a igreja dele. Três anos, todos os domingos. Versículo por versículo. Foi falar sobre o sermão da montanha, sessenta domingos. Eu acho que você não frequentaria a igreja de Lloyd-Jones, não. Porque nós temos pressa. A gente está vendo uma coisa e quer ver outra. Nós estamos chegando num tempo que, para seguir Jesus, vamos ter que largar as redes. WhatsApp, Facebook, Instagram. Três, quatro horas, lendo WhatsApp todo dia. Cinco minutos, lendo a Bíblia. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que largar as redes para seguir Jesus. Como disse alguém. Davi faz uma das declarações mais fantásticas sobre seus olhos no Salmo 6, verso 4. Deixa eu te falar uma coisa. Salmo não tem capítulo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cada Salmo é inteiro. É uma canção. Então é Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, tá? É Salmo capítulo tal. Não tem sequência. Salmo 6, verso 7. Coloque aí para mim, querido, para os Bartimeus poderem ler. Salmo 6, verso 7. Estou te falando Bartimeu porque a cura de Bartimeu só se completou quando Deus curou Zaqueu. Vou te explicar agora mesmo. Põe lá para mim, Santo Galileu. Salmo 6, verso 7. Não é possível que é difícil de achar esse Salmo. Enquanto ele acha, você que não tem um pingo de paciência, já abriu, já leu. Davi diz assim. Os meus olhos estão limitados no original. Amortecidos. entristecidos por causa da mágoa. Ele faz essa primeira declaração. Meus olhos estão tomados de mágoa. Estão envelhecidos por causa dos meus adversários. Há duas coisas que Deus precisa curar você nessa escola para você ver a glória do Senhor de novo na sua vida. Quando a gente começa a não ver a glória do Senhor, a gente tem que ouvir sobre Ele para saber onde Ele está. Ou a gente tem que ver o que Ele fez para saber que Ele passou por ali. Uma das coisas que impede a gente de ver a glória do Senhor é a mágoa. Coisas que eu vi que não gostaria de ter visto. uma coisa é você saber que algo está acontecendo. Outra coisa é você ver acontecendo. É triste quando a gente vai vendo no espelho aquilo que a gente não quer ver. Concorda comigo? Tem pessoa que fala nunca queria ter visto isso na minha vida. Duas coisas estão impressionando os estudiosos com as crianças da Síria. A primeira é que estão em guerra há cinco anos lá, aquela loucura do Estado Islâmico de um lado, governo radical do outro e Estados Unidos e Rússia se servindo dos dois. Primeiro, crianças com dez anos e cabelos completamente brancos. Segundo, elas não choram. Como é que alguém pode ver alguma coisa na situação dessa? Por isso Jesus disse felizes os que choram. Como é que pode ser feliz quem chora? Primeiro, porque Jesus disse vai ser consolado. O choro não é o fim. O fim é o consolo. tristeza tem hora para acabar, gente. De manhã, o choro pode durar, mas a alegria vem. O choro tem hora para acabar. A alegria é só para começar. Até aquele dia que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos, toda lágrima, Apocalipse 21. Até lá, chora, meu irmão. Chora muito. Crente hoje está chorando mais do que rindo. a crise não é do Brasil, a crise é nossa. A igreja do Brasil está barriguda, entupida de comida. Só olha para si mesma e o Brasil ficou entregue a Satanás. Agora, faz campanha aí, meu irmão. 30 dias de oração pelo Brasil. Vamos arrumar agora a bagunça que nós fizemos. Quem mudava Israel nunca foi o rei, foram os profetas. Reino muda uma nação, os profetas é que mudam a nação. Enquanto os reis ouviam os profetas, a nação caminhava. Enquanto os reis perseguiam os profetas, a nação sofria. Pode ler na sua Bíblia. Deus não fala com o rei, Deus fala com o profeta. Aí nasceu o nosso Davi, que era uma pré-figura de Cristo, que era um rei profeta. Não é isso? E esse rei profeta disse, é mágoa demais. Uma das coisas que pode impedir você de ver a glória do Senhor é sofrimento demais. Pisaram demais. Esqueceram você demais. Pregaram bobagem demais para você. Entupiram você de cocaína gospel. E depois que passou o loló, ficou isso que você está hoje. Droga, meu filho. Você tem que pôr uma atrás da outra. Senão você não mantém aquele estado, não. Fizeram com você o que não podia, machucaram. Irmãos te machucaram. Sete em cada dez crentes que desviam hoje é por decepção, não por causa de pecado. Vimos a sua glória. Onde é que está a glória do Senhor? Outra coisa que Davi diz e que impede de ver a glória do Senhor é visão velha. Meus olhos estão envelhecidos, não é assim? Irmão, se você tiver coragem, eu tenho um netinho de um ano poderoso, o bruto Guto. E agora ele está andando, ninguém segura mais a fé. Porque antes ele era levado e agora ele vai por si mesmo. Ainda não tem freio, mas já tem acelerador. Né? tem uma netinha de três anos, mira. E às vezes eu passo por um sofrimento que eu quero estimular você um dia fazer o teste se for capaz. Pega um nenenzinho aí, cinco, seis meses, encara ele no olho. Ele vai encarar você. Você vai ver uma pureza que você já teve. é duro. Você fala, eu já fui assim. Depois olha no olho de uma criança de cinco anos. Já está diferente. Você fala, está mais parecido comigo. Depois olha no olho de uma menina de 13, 14 anos. depois olha no espelho. Você vai ver que você já perdeu alguma coisa. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nossos olhos não são bons. São feridos, são maldosos, são pecaminosos. Não é ficar olhando para o outro para ver corpo, não, que corpo é bobagem. É para ver o que a gente não vê na gente. Olhos da inveja. Se você é alto, queria ser baixinho. Se você é baixinho, queria ser alto. Se o seu cabelo é liso, você paga para encaracolar. Se o seu cabelo já nasceu encaracolado, você faz chapinha progressiva para ficar aquela coisa lisa mais tempo. Tire a Bíblia do mundo, mas não tire a chapinha hoje. Mulheres sofrerão. As que adoram a santa chapinha, que tem pessoa que nasce com cabelo que pode ter um tornado. a casa que ela está cai, mas o cabelo não mexe, não. E tem que penteia no sopro, né? A do cabelo lisinho, olha a outra e fala, cabelo tchã, eu preciso caracolar o meu. Meu cabelo parece que a vaca lambeu. Eu sou grande, eu sou feio, eu sou pequeno, eu sou gordo, eu sou alto, eu sou branco, vermelho, amarelo, preto, meu Deus, eu sou o que eu não queria. Nós não gostamos de nós mesmos. Se é uma pessoa dura com você mesmo, é você mesmo. Já reparou isso aí? Careca que quer ter cabelo, quem tem cabelo, corta o cabelo. Qual o problema se você não quer ser careca? Deixa o cabelo crescer, meu filho. Ou então, dá um mucado pro careca. Quem tem olho grande queria ter olho pequeno, quem tem aquele nariz que em janeiro cheira a flor que vai nascer em setembro. Quem tem aquele narizinho que parece que tomou um soco e nunca mais consertou. Quem tem dente amarelo, gastam dinheirão pra pôr ele branco. Qual o problema, irmão? Mastiga do mesmo jeito, irmão. Nossos olhos são velhos. Nossa visão é velha. Como é que nós vamos ver o que Deus está trazendo pra nós hoje? Davi diz, eu tenho uma visão ferida e tenho uma visão velha. Que Deus, nessa escola, tenha misericórdia de mim e de você. E não só sare os nossos olhos como renove a nossa visão. Amém? Quando eu falo renovar a sua visão, talvez não seja pra ver coisa nova. É ver de novo uma coisa velha. Ver o que Deus já fez, por exemplo. Voltar a ser o que você já foi com Deus há uns anos atrás. Uma pessoa que lia a Bíblia e chorava. Hoje só chora. Não lê a Bíblia mais, não. Uma pessoa que acreditava no céu. Hoje está apostando mais na terra. Uma pessoa que acha que não vale a pena mais se preservar pra Deus. Eu vou pôr pra quebrar. Você está entendendo? Porque o meu colega do trabalho que é ateu é mais feliz que eu. Só pra rimar. É triste você ver o outro cara que não quer saber de Deus se dando bem na vida. E você que ama tanto o Senhor não é? Deixou de se ovelha e virou carangueja há muito tempo. Só anda pra trás. Tudo é difícil pra você. Mas foi isso que Moisés entendeu. Falou, Senhor o deserto continua. Eu tenho que chegar do outro lado. Se eu não puder ver a tua glória eu não vou chegar do outro lado. O ver sobrepõe ao ouvir. E também sobrepõe ao falar. Mateus 15, verso 8 Jesus fala assim Esse povo me honra com os lábios mas o coração está longe de mim. Quando nossos olhos ficam comprometidos Isaías 43, 8 diz que olham mas não veem. Isaías 29 diz estão lendo meu livro como se fosse um livro selado. Não entendem o que estão lendo. E Jesus cita Isaías 29 lá pras pessoas e fala estão me louvando com os lábios mas o coração está longe de mim. Irmão uma das coisas que dificulta a gente ver a glória do Senhor é a distância do nosso coração. Jesus não está tão preocupado com o louvor que sai dos seus lábios mas qual a distância que o seu coração está dele. Irmão é difícil você ver que a pessoa está falando uma coisa pra você mas o coração dela está longe de você. É difícil ouvir um líder falar com você fica bem vamos lá Deus vai te abençoar aí você olha pra ele e fala esse não é o cara que está falando comigo. Entendeu como é que é? Não é. Ó, conta comigo hein vamos junto hein aí você olha pra ele e vê que isso não é verdade. Não é triste isso gente? Coração está longe qual a distância que meu coração está? Porque se ver aqui que eu estou te falando não é ver com os olhos físicos é ver com os olhos do coração Natanael estava debaixo da figueira não é? Não estava debaixo da figueira João capítulo 1 no finalzinho do 1 aí ó e Jesus falou Natanael te vi debaixo da figueira Natanael ficou impressionado falou meu Deus que Deus maravilhoso Deus falou só por causa disso Natanael porque eu falei que te vi debaixo da figueira coisas maiores você vai ver você vai ver coisas do céu irmão quando a gente vê a glória do senhor a gente vê coisas maiores a gente vê mais do céu amém? não estou falando olho físico não Jesus estava na estrada entrando lá em Jericó tinha Jericó velha Jericó nova ele estava passando da nova pra velha ou da velha pra nova sei lá onde é que Zaqueu morava porque devia ser na zona sul o bicho era ladrão lava jato fase 54 Zaqueu nem vai na coercitiva já é preso direto a bíblia diz que ele era o chefe dos políticos corruptos estou falando de Zaqueu tá gente e aí Jesus vai passando e antes passa pro Bartimeu Bartimeu era cego mas não era mudo e aí ele começa a gritar porque ele ouviu ouviu que estava passando Jesus eu estou falando aqui de Jesus já no final do seu ministério três anos e meio subindo pra Jerusalém pra na semana seguinte ser crucificado dali ele sobe ressuscita Lázaro e logo depois é morto entendeu como é que é essa é a sequência e ele está passando por Jericó subindo pra Jerusalém aí ele passa e todo mundo sabe o que aconteceu Bartimeu grita a multidão manda cala a boca ele grita mais ainda você tem que tomar uma decisão diante da multidão ou você desiste ou você insiste e ele gritou e o senhor parou você sabe da história não sabe e curou o cara e fez uma das coisas que mais me intrigavam na Bíblia Jesus chegou pra Bartimeu e falou Bartimeu o que você quer que eu te faça pro cego aí Bartimeu fala assim eu quero ver de novo Jesus fala assim então vê eu estava orando todo dia eu falei senhor o senhor me perdoe mas isso aqui é óbvio esse texto não precisava o senhor virar pro cego e falar o que você quer que eu te faça o cego falou eu quero ver aí o senhor falou então vê eu falei Jesus sabe o que Jesus me falou quem te garante que o que ele queria era ver e aí eu entendi que Jesus respeita a gente mais do que os outros e do que a gente mesmo a gente acha que sabe o que o outro quer a gente pressupõe que o que o outro precisa é isso mas Jesus chega perto de você e fala o que realmente você quer Jesus vai além do óbvio Jesus vai no amor amém no respeito e Bartimeu não nasceu cego alguma coisa perturbou Bartimeu ele não viu mais tem coisa que tira a visão da gente concorda comigo e Jesus quando cura na Bíblia tem hora que ele cura no imediato assim vê pá viu coisa maravilhosa não é assim não tem umas curas de Jesus assim de Bartimeu mesmo cego um minuto atrás vendo no minuto seguinte maravilha mas tem hora que Jesus não pode curar a gente no rapidão ele tem que fazer em três parcelas sem juros foi assim Bethsaida ele chegou perto do cego deu logo uma cuspida santa na mão o cego aceitou porque era cego esse ainda está bom esse ainda está bom o outro Jesus cuspiu no chão ainda misturou com a terra eu fico imaginando esse cego lá do tanque de Siloé virar que cego é o seguinte ele não vê não mas escuta bem pra caramba você está entendendo e ele está ali do lado imagina logo Pedro do lado dele aí Pedro falou vem cá Jesus vai fazer alguma coisa com você que bom onde é que ele está está aqui do meu lado daqui a pouco o cego fala o que é isso Pedro ele fala sei lá espera um pouquinho aí calma muita calma nessa hora muita calma o cego fala pelo barulho ele está ele cuspiu no chão é isso calma 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 aí ele vê um barulho de coisa mexendo ele fala Pedro ele está misturando a terra no cústito Pedro silêncio calma 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 cuspe você tem na boca quando fala ou quando come cuspe é uma coisa maravilhosa boca trabalhando você imagina o cuspe de Jesus que coisa fantástica ele falando ele é a palavra coisa né aí tem hora que para ele curar a cegueira da gente a palavra dele tem que passar na terra primeiro resolver as coisas amém desfazer os nós aí vem a palavra que agora tomou conta do que está acontecendo e aquilo pá e a gente vê mas tem hora que em bedside ele cospe direto na mão e taca na cara da gente coisa boa o cego não deu nem tempo de saber o que está acontecendo o que é isso sossega aí a palavra direta para você não tem que passar pelo seu trabalho pela sua vida emocional pela sua família por nada Jesus e você aí Jesus toca nele e aí como é que você está como é que eu estou eu não sei se é árvore não sei se é gente ainda estou misturando coisas e pessoas eu não sei o que é importante se é meu lugar na igreja ou se é andar com o senhor é se eu orar desse jeito se eu ler aquela bíblia na versão xíplo 14 ou se é eu fazer eu não sei então vamos tocar de novo de bedside foi três vezes em mim já são 444 vezes um dia eu chego lá no Rio não que você já está em 1400 tem gente de que Jesus já mostrou a mesma coisa 700 vezes você ainda fala estou vendo mais ou menos tem coisa que eu concordo tem coisa que eu não concordo tem coisa que eu entendo tem coisa que eu não aceito tem coisa que eu não aceito só se Deus então vira para cá aí foi tocando e falei agora agora estou vendo perfeitinho oh beleza Jesus às vezes vai nos abrindo os olhos ou às vezes Jesus abre de uma vez mas uma coisa eu sei Jesus cura os nossos olhos eu tenho uma expectativa boa que nessa última escola histórica você também tem uma experiência histórica com Deus você você saia dessa escola vendo viu Bartimeu mas aí faltava alguma coisa eu acho tão sensacional a inteligência de Deus tem pessoa que fala assim Deus é poderoso Deus é maravilhoso eu gosto de falar Deus é inteligente Bartimeu era pobre mendigo não fala a bíblia mendigo mendigo tem alguma coisa hein nada estava na beira da estrada porque se você não vê nada quem vê passa na sua frente não é uma sensação ruim você encontrar um cara que você estudou com ele na época da minha época era ginásio né agora é ensino fundamental ginásio deixou de ser fundamental aí você está lá um gari experiente conhece todas as vassouras e o cara é juiz federal você fala eu perdi alguma coisa não é nós começamos junto o cara o cara entra e eu vou varrendo onde ele entra está entendendo não dá uma sensação esquisita quando a gente não vê e o outro viu o outro vai e a gente fica não é assim hein você está aí 37 anos pensando se vai trabalhar ou não qual Enem que você vai fazer aí encontra um amigo seu 37 anos casado pá gerente comercial você indo para o ponto do ônibus ele fala não eu te dou uma carona você fala ah não precisa não eu gosto de ir com motorista e levar mais 37 porque eu sou generoso hein não dá uma sensação que você ficou na beira da estrada e afilandou fala a verdade gente você encontra está na igreja 614 anos menino entra na igreja está lá 3 meses você chega a perder parece que ele é crente ou você está chegando para a igreja o cara tem uma alegria irritante tem crente não tem porque a pior coisa que tem quando a gente está mal espiritualmente encontra um que está abraçado com ojo Gabriel entrando na igreja não é fala a verdade você passa a perder ele oh aleluia o olho brilhando a bíblia glória a Deus você fala hum você está feliz né irmão sempre aleluia para de falar em língua rapaz sinto nada você vai falar em língua rolando a língua para que você rapaz aí você começa com aquele equilíbrio maldito né calma rapaz a vida não é assim você tem que ter domínio próprio ele fala não você que tem que parar com esse demônio próprio a gente fica equilibrado não irmão calma discernimento em outras palavras fica mais triste um pouco para nós ficar assim parecido murcha um pouco esfria um pouco irmão fica igual eu pé na igreja pé no mundo crente girafa pescoção lá fora e o corpo dentro da igreja entendeu para com esse negócio tudo é pecado não é assim não tem umas coisas que é falha não é pecado não escorregadinha não quer dizer que caiu que exagero sapatiei mas não caía tá entendendo dancei com a morte do baile mas não me levou para casa não tá entendendo como é que é dancei com ela mas não aceitei a carona eu sei até onde que eu vou seu crente chato convertido pé na glória pré-arrebatado aí começa a falar mal duvido que ele vive que ele tá pregando duvido duvido quero ver lá no dia a dia se ele é isso que ele tá falando aqui ô despeitado você não é nem na igreja nem fora da igreja e deixa ele ver mesmo que você é na igreja tô te falando porque a gente pode entrar num processo desse então Jesus tem que ir aí o camarada era mendigo era cego e tava na beira da estrada o bicho tava falido composta hein só passar régua nem enterrar eles vão vai ser indigente aí Jesus chega e ele vê de novo a bíblia diz que ele saiu pela estrada seguindo Jesus olha que benção não tá mais na beira do caminho concorda comigo? mas continuava mendigo ou não? até que logo depois Jesus entra na casa de quem? Zaqueu aí Zaqueu fala assim eu vou dar metade do que eu tenho pros pobres que tão aqui aí Bartimeu uau calma Bartimeu a sua benção já tá chegando com o Zaqueu Zaqueu também era cego sabe como é que eu sei? porque assim que Jesus curou Zaqueu libertou e salvou Zaqueu ele falou assim ué agora eu tô vendo as pessoas direito agora eu tô vendo as mesmas pessoas de uma outra maneira não é mais pessoas que eu vou tirar delas são pessoas que eu vou acertar com elas quem eu devo vou pagar quatro vezes mais Zaqueu ficou legal o ladrão pagou dentro da lei ó e quem não tem nada eu vou dar metade do que eu tenho disse que a mulher dele infartou na cozinha na hora mas ela passa bem Zaqueu Zaqueu que metade que metade você vai dar metade do que eu não tô dando a minha metade a outra é a sua a sua você faz o que você quiser com ela casado não tem metade você vai dar o que é seu não o que é dos outros saiu agora essa gostei nunca tinha pensado nesse negócio judicial da mulher do Zaqueu o cara foi corretíssimo né gente deu metade do que ele tinha não é verdade porque a outra metade é da mulher dele ela faz o que ela quiser a gente fica dando a metade dos outros já notou darei a metade do que minha mulher tem pros outros aqui agora os pobres vem cá tem irmão que faz uma festa com o que não é dele já notou isso aí pode fingir que você não entendeu viva da fé dos outros acredita que a oração da mamãe vai te pôr no céu que ouvir seu pastor ungido igual papagaio todo domingo vai fazer você ser crente tem uma hora que você vai ter que ser igual o Jó eu te conhecia de ouvir falar mas eu preciso ver o Senhor eu preciso ver o Senhor qual a distância do seu coração o que Jesus falaria de mim e de você hoje você me honra com os lábios e o seu coração está perto de mim os árabes tem uma uma expressão tão interessante eles falam eu não estou conseguindo ouvir o seu pedido de perdão porque você está falando com a boca mas a sua atitude ainda não disse nada eu não estou conseguindo ouvir seu pedido de perdão direito porque você está me pedindo perdão mas a sua atitude ainda não me disse nada isso é um provérbio árabe não tem nada com isso mas não é verdade isso tem pessoa que pede perdão até no orgulho já que ninguém se movimenta eu estive orando e alguém tem que quebrar esse negócio não é não? então eu quero que você me perdoe para a gente voltar a ser amigo ou espiritualzinho transformou o pedido de perdão numa maneira de me aborrecer mais ainda não é? já que você é duro mesmo de coração já que alguém tinha que fazer alguma coisa glória a Deus eu sou pré-arrebatado se o anjo for ensaiar o toque da trombeta é perigoso eu ir para o céu tem irmão que ele é tão santo tão aleluia o anjo não pode ensaiar tem que ser escondido atrás da nuvem baixinho senão o cara surge lá você está fazendo aqui você não tocou a trombeta aí? não, não está na hora não, eu ouvi eu ouvi entendeu? onde que é a minha mansão? minha irmã sonhou que tinha morrido e ido para o céu e ela estava curiosa no sonho você já viu aquele sonho que você está no sonho mas também assiste o sonho aquele negócio você não só está jogando como comenta o jogo sabe o que é o negócio? e ela chegou e ela viu que ela chegou assim e um anjo a recebeu bacana aqueles anjos céu e ela falou assim qual que é a minha mansão? ele conferiu falou vou levar a senhora lá e foi descendo a rua de ouro maravilhosa aquelas mansões lindas e ela falava essa aqui e ela falou não, mais para baixo ali na rua e ela foi descendo descendo acabou a rua de ouro virou uma estradinha de chão ela falou sítio no céu não pode aí a estradinha foi virando uma trilha ela falou seu anjo seu anjo o anjo falou não é aqui mesmo pode ser o gente era era uma casinha sabe aquela casinha pequenininha troço assim até faltando acabamento ela falou assim é aqui o anjo falou aquilo para acabar o telhado teve que até aproveitar as orações do almoço vocês estão entendendo o que nós estamos conversando há uma hora e pouco ou não estou perdendo meu tempo aqui a glória de Deus não é para ouvir sobre ela não é para falar sobre ela antes que ela seja vista vista então agora nesse final a gente falou muito sobre curar o olho melhorar o olho sara tudo abençoar não é Bartimeu mais Aqueu benção completa eu quero falar um pouquinho agora o que acontece quando o olho vai ficando bom como diz o mineiro bom porque nós temos que pensar isso agora tá Zé que legal Deus vai fazer isso tudo em mim eu vou até voltar sem usar óculos daqui nem lente vou voltar assim vendo glória a Deus porque sabe queridos tem um ver que é da vida natural a gente chama de maturidade maturidade é aquela hora horrível que você vê o que antes você não via não é horrível isso tipo assim você chega num lugar e vê que ninguém quer você lá antes você não via nada estourava de coxinha eu quero é comer o negócio que é bom não tá nem aí você não via nada você percebeu que eles não queriam você lá eu não notei isso não eu tava passeando entre coxinha o Kibe entendeu eu conversando com a Coca-Cola não deu tempo aí quando vem a maturidade você começa a ver fala esse cara quer me prejudicar essa menina tá me usando esse pastor tá mentindo pra mim esse líder não gosta de mim você vê você vê entendeu o que é você começa a ver quem seu pai realmente é quem sua mãe é e às vezes o que você vê não te agrada entendeu o que eu tô falando tem uma hora que a gente começa a ver não vê aí que eu falo que a pessoa começa a sofrer aí porque ó antes quando a gente não tinha maturidade a gente era feliz e não sabia tá entendendo isso aí hoje a gente é infeliz e sábio você começa a olhar pra você mesmo e ver coisas que você não é fala meu Deus como eu sou egoísta como eu sou ruim como é que eu consigo fazer uma coisa dessa meu Deus sabe aquela coisa criança não vê nada criança criança ela sabe que tá errado mas ela não sabe lidar com isso vai lá a criancinha vai andando né ela vai andando ela vai pegar mexer naquele adorno que se pegar quebra aí a mãe fala op aí ela para olha pra mãe já viu ela vai pegar lá às vezes a mãe não fala nada a criança pequenininha vai vai mexer numa coisa que ela sabe que não pode mexer você já notou que ela para e dá uma olhadinha ela sabe que tá errada safadinha aí a mãe fala assim ó não eu quero aí a manipul manipul aí você olha pra sua vida e fala meu Deus como eu sou manipulador como como eu sabe eu fico perto de quem vai me proporcionar alguma coisa como sabe a gente vai vendo essas coisas aí não é isso não gente que eu tô falando eu tô falando você ver além disso você ver a glória do Senhor sabe o que é ver a glória do Senhor e você falar Senhor apesar de tudo isso que eu sou o Senhor também é o Senhor é muito melhor do que eu a glória é quando a identidade porque a glória na Bíblia é a identidade de Deus por isso que a glória não dá pra ninguém a honra ele dá dá ou não dá a glória não você pode honrar quem você quiser mas não idolatra não glorifica que isso é bobagem é um ser humano igual a você que vai entrar no céu não porque você conhece a Deus não porque Deus te conhece o diferencial pra eu e você entrarmos no céu como disse alguém não é eu conhecer Jesus gente é Jesus me conhecer eu não é quem sabe aqui quem é o Temer levante a mão quem sabe quem é o Temer pelo amor de Deus tem gente que não sabe quem é o Temer você não levantou a mão você fala eu sei mas não entendeu Temer presidente interino da república até não é assumiu lá a gente sabe não é isso assumiu a presidência numa situação bababá você sabe quem é o Temer vai lá em Brasília chega na portaria e fala eu quero ver o TT cara vai falar assim quem é o TT aquele cara 4 metros de altura sempre mal humorado com terno num calor miserável mas onde ele está tem ar condicionado quem é o TT por favor aliás quem é você aí você dá seu nome todo mostra a carteira de identidade tal Temer quero falar com o presidente Temer só um minutinho por favor ele liga pra quem pra sua mãe não liga pro secretário do Temer vou secretar tem uma pessoa aqui falando de tal que está querendo ver o presidente qual o nome por favor pra ver se está na agenda não, não ele falou que não precisa na agenda não TT é só ele chegar que ele entendeu viu ele na televisão esse dia qual a resposta que vai receber olha infelizmente o presidente não pode receber agora imagine que você é a mulher do Temer você gostou né de parecer com a mulher do Temer primeiro você nem chega na entrada você vai pelo fundo naquele carrão aparece lá do nada entra nas profundezas nas entranhas do palácio do Planalto entra pela porta do estômago avisa por favor o Temer que a esposa dele está aqui ele vai receber ou não por que por que vai receber ela porque ele conhece mais do que isso tem intimidade com ela sabe que eu e você vamos entrar no céu e Jesus fala eu não só conheço como eu tenho intimidade com essa pessoa eu sei quem é deixa eu entrar amém Jesus falou muitos virão naquele dia apresentando até credenciais ressuscitei morto curei doente libertei encapetado Jesus fala mas eu não te conheço aparta de mim não é isso que ele fala? está lá no sermão da montanha lá gente eu não te conheço a glória do Senhor é a sua identidade não é o que ele faz é quem ele é então você quer ver a glória do Senhor Deus tem que fazer algumas coisas nos nossos olhos porque para ver o Senhor precisa de um tempo maior lá em João capítulo 20 no iniciozinho do capítulo dizia Maria Magdalena foi cedinho lá no sepulcro porque ela queria ver o Senhor o corpo queria passar lá aquele negócio chegou lá ela assustou porque porque a pedra tinha sido removida aquelas pedras eram pesadonas pesadonas não era tampinha de suco entendeu? pedra pesadona estava a pedra tirada ela falou gente o que aconteceu com o corpo? aí ela ficou assim com medo de olhar voltou correndo e falou com Pedro e João e os outros aí Pedro dispara para lá João sai atrás Pedro era velho arrancou forte e chegou fraco João era novinho arrancou fraco chegou forte e quando chega lá a maturidade faz a diferença João freia na entrada Pedro entra direto Pedro entra pega lá o lenço está lá dobrado do lado e tal até o povo inventaram um negócio bonito mas que não é verdade que quando dobra o lenço já recebeu essa mensagem quando a pessoa deixa o lenço dobrado aí senão vai voltar logo bonito mas não existe não na cultura judaica quando deixa o lenço dobrado é porque a pessoa vai voltar logo meu Deus bobagem aqui está dobrado eu não vou voltar mais na escola não dobrou porque Jesus era arrumado organizado é ou não é? cai lá aí ele chega olha e agora aconteceu nervoso e tal saem os dois conversando o que vai acontecer e não sei o que sumiram no mato aí fica lá Maria Madalena chorando na porta do túmulo aí ela entra aí ela olha para dentro e vê o que Pedro e João não viram eles viram lá os panos viram o lenço dobrado mas não viram os anjos sentados lá anjo não aparece para atribular do puxador de lenço entendeu? anjo aparece para quem fica um pouco mais e abre seu coração diante do que está vendo o coração está perto estamos juntos aqui gente? vai embora não que nós estamos na porta do túmulo por favor só um minutinho ela está ouvindo os anjos e fala qual que é o seu problema? o que você está procurando aqui? ela falou não estou procurando o Rabi o mestre meu senhor eu não sei para onde levaram se você souber me fala e tal aí aparece alguém atrás dela e ela achou que era o jardineiro não é isso? está vendo direito? você achar que Jesus é outra coisa que ele não é você está mais ou menos lá tem muita gente que acha que ele é Samu tem muita gente que acha que ele é Papai Noel tem muita gente que acha que ele é Santo Antônio Cristo casamenteiro estou falando isso com uma tristeza imensa respeitosa mas tristeza imensa mas aí ele vira para ela e chama pelo nome Marian que é o nome no hebraico para Maria ela se volta porque aí ela conhece a voz porque a ovelha é míope mas não é surda sabia que a ovelha é míope? oito metros para frente lobo e pastor é a mesma coisa então evite olhar seu pastor de longe ovelha é míope ela enxerga ela enxerga mal a beça por isso que o forte da ovelha não é ver é ouvir as minhas ovelhas conhecem a minha voz a ovelha escuta bem mas ela vê mal então ela olha mas quando ela escuta Miriam ela volta e fala Raboni Rabi é mestre Raboni é meu mestre ela fala sem saber ela primeiro sabe onde é que está o corpo quando fala o nome aí ela ela dá aquele surto gostoso de crente quando vê Jesus achando que não ia ver mais e ela volta para os discípulos e fala eu vi o Senhor quem vai ver o Senhor quem vai ver a sua glória quem estiver disposto a ficar um pouquinho mais quem estiver disposto a ver mais do que panos e lenços ver os anjos quem estiver disposto a ouvir o Senhor chegar depois por que Jesus não chegou quando Pedro e João estavam lá seria mais fácil Jesus precisava acertar um assunto pendente com Pedro tanto que ele manda um recado vai dizer a meus irmãos e a Pedro que eu vou conversar com eles na Galiléia Pedro sabia que tinha uma pendência com Jesus não tinha? negou espetacularmente três vezes Pedro não tinha esse negócio sem outdoor não irmão todo mundo negou mas Pedro tinha que fazer espetacular Pedro era espetacular deu logo na orelha do servo lá do santo redor não foi? você acha que Pedro queria cortar a orelha dele escuro a luz de tochas com adrenalina em cima ele queria cortar o pescoço do infeliz o cara o que é isso? Jesus teve que colar a orelha de volta não foi? para Pedro não ser preso hein? um tempo atrás Jesus falou comigo assim até quando eu vou ter que seguir as orelhas para achar você dorme com essa infeliz falei Jesus estou assim ele falou cortador de orelha espada não é para cortar a orelha não irmão espada não é para isso não espada não é para arrancar pedaço dos outros não irmão bíblia não é desculpa para destruir os outros tem irmão que parece pistoleiro do evangelho do lado esquerdo do velho testamento do lado direito novo ele chega perto de você assim você não pode falar com ele a palavra diz isso Deus diz isso está escrito isso eu falei e daí? ele tem que viver isso eu não vou não e para de falar que eu vou te arrebentar aqui crente pistoleiro do evangelho sacador de versículo dá cada tiro na gente saca um versículo em cima da gente uns crentes entendeu? você não está dando conta nem de caminhada tomando tiro bala de borracha na cabeça você acabou de chegar na manifestação toma uma bala de borracha na testa espera aí você acabou de chegar pim 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 deixa eu pelo menos tirar minha faixinha aqui pum 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 você não pode ser você está entendendo? feliz o que chora sabe por que? externou sentimento ou nós vamos ficar igual as crianças da Síria não vamos chorar mais porque quando a dor é muito grande meu irmão a gente nem chora mais você tem um olhar no infinito assim cabelinho branco com 10 anos um amigo meu teve um estresse tão grande tão grande na empresa que ele trabalhava que em 3, 4 dias o cabelo dele branqueou sei o CPF sei onde mora se você não acredita te mostra amigão meu um estresse tão violento não sei o que acontece biologicamente fisicamente que os cabelos branquiam tudo os meus estão por causa da idade mesmo não é estresse não estresse nem branqueia meu cabelo mais já esqueceu cada cabelinho branco desse tem um nome depois eu te dou fica um pouco mais chora diante do túmulo externa o seu coração aproxima o seu coração você vai ouvir Jesus chamar você pelo nome e você vai ver Jesus quando pensou que nunca mais ia ver amém um outro lugar que aconteceu algo extraordinário foi indo para Emaús Lucas 24 todo mundo conhece a história foi logo pertinho da experiência de Maria por isso que eu quero falar com você dois discípulos indo conversando aí Jesus vem no meio deles conversa você sabe a história de Lucas 24 não sabe? Emaús estava aí uns 12 quilômetros de Jerusalém eles estavam frustrados Jesus tinha acabado de ser crucificado eles estavam voltando muito tristes muito triste e Jesus vem e começa a conversar com eles mas eles não viram que era Jesus só lá no verso 31 que fala então seus olhos se abriram e eles viram Jesus não viram Jesus estão andando com Jesus sem saber que é Jesus irmão quando você tem uma experiência muito traumática quando o negócio é muito forte quando a dor é muito grande quando a perda é muito grande a gente perde um pouco a noção mesmo Jesus andando com a gente falando com a gente você demora um pouco para identificar que é ele será que é Jesus mesmo que está trazendo essa bênção? será que isso está vindo de Deus mesmo? a gente não fica desconfiado até da bênção? não é? tem pessoa que Jesus não pode nem abençoar vamos imaginar que Deus toca numa pessoa e ela deposita lá 50 mil na sua conta você fala ô Jesus Jesus de Nazaré ô gente o negócio é tão bom que só sem ilustração mas já fez bem até da gente aqui aí você abre sua conta lá 50 mil você fala meu Deus que é isso? você liga pro banco e fala ó apareceu um dinheiro na minha conta não depositaram aqui quem é? não a pessoa não quis se identificar não colocou o dinheiro aí na sua conta você fala que é isso meu Deus? qual a primeira coisa que você pensa? é Deus provendo pra uma cirurgia de fígado é Deus provendo que algo terrível vai acontecer fala a verdade fala a verdade do nada caiu um dinheiro desse na minha conta vem tragédia é Deus mandando o extintor antes do incêndio alguma coisa vai acontecer você já chama a família e fala gente vamos orar apareceu um dinheiro aqui eu não sei vai pegar um de nós aí o que tiver pior na graça se apresente quem tiver com pecado acumulado aí na loteria da desgraça avisa quem tá mais santo começa a orar por favor vem tragédia apareceu um dinheiro na conta gente eu tô preocupado a gente não fica assim aí Deus vai virar pra você e fala não posso nem te abençoar hein eu põe um dinheiro na sua conta você arruma uma cirurgia nós somos tão pessimistas que se alguém ligar pra gente no meio da noite o que você pensa é lógico às vezes o cara tá no fuso horário diferente deu uma saudade de madrugada quer conversar com você não você ali fala o que foi o que foi fala logo não não calma fala quem morreu a mãe pai não cachorrinho falar não é verdade o outro calma não é que eu esqueci eu tô aqui na Tailândia aí deu uma diferença de horário lembrei de você você me ligou hora dessa seu infeliz quase morri não não é a gente não pensa coisa boa não né viaja alguém da sua família e tem um desastre no meio do caminho você fala pegou pegou meu tio já era gente pode doar as coisas dele aí tá igual Marta lá Lázaro morto quatro dias Jesus vai ressuscitar Marta fala ó já cheira mal aí já acabou o negócio aí imagina que Marta já tinha doado tudo dele pros outros entendeu Marta não perdia tempo não quatro dias morreu e dá tudo aí pros outros aí Jesus fala vou trazer de volta Marta fala complicou irmão Lázaro é um negócio complicado ó Jesus trazer de volta certas coisas que já foram não é simples assim não viu tem gente que tá igual Marta Jesus já cheira mal Jesus tá fedendo isso aí abre a pedra mexe com isso abre a pedra não lá no último dia ele ressuscita feliz Jesus Jesus falou Marta 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 é paciência Marta é sensacional né Marta nunca conseguia ficar no tempo certo Jesus chega lá no velório Marta sai correndo pra falar com ele não espera ele chegar não Marta em vez de ouvir Jesus chega falando com Jesus se eu tivesse aqui ele não tinha morrido né Jesus fala calma Marta ele vai ressurgir ele fala eu sei eu sei primeiro ele fala se o senhor tivesse vindo aqui ele não tinha morrido lá no passado ele fala calma Marta eu cheguei ele vai ressuscitar eu sei lá no futuro no último dia ele vai ressuscitar Marta tá sempre fora de hora você tá entendendo né ele falou Marta presta atenção eu sou a ressurreição e a vida é agora tá entendendo tá entendendo que agora agora não é pra lá não é pra cá mas agora ela amém glória a Deus Marta não tinha esse negócio não então é é ela é verdade agora é agora é agora ótimo onde é que é o túmulo vai lá senhor você vai tirar pedra o bicho tá fedendo quatro dias por favor presta atenção Jesus falou Marta Marta eu não te falei que se você crer presta atenção Marta você vai ver agora Deus Marta dá licença Marta dá licença por favor pastor amigo meu anos atrás a igreja dele travada não andava aí ele foi orar falou senhor eu quero muito sua abençoa minha igreja nós precisamos caminhar o que eu preciso fazer Jesus falou sai da minha frente mas sabe o que falou comigo eu saí da frente foi ótimo os outros trabalharam a igreja produziu Deus fez a obra eu saí da frente um zelo enorme sabe aquela pessoa unipresente ele canta ele mesmo chora ele faz o apelo ele mesmo vai na frente expulsa o demônio ele mesmo se aliberta não tem pessoa que assim o cara sem ele nada funciona se eu não for lá no culto o culto não vai andar calma Jesus estou chegando é paciência aí eles estão indo em Emmaus não vê Jesus aquela coisa irmãos a confusão foi tão grande na estrada de Emmaus que eles pregaram Jesus para Jesus evangelizaram Jesus é ué está lá na Bíblia Jesus falou o que está acontecendo você não está sabendo um homem maravilhoso um mestre uma benção mataram ele era a esperança de Israel Jesus falou sei e agora nós estamos aqui perdemos ele mas nós estamos aguentando o negócio está difícil ele morreu ele era o Messias Jesus falou calma deixa eu deixa eu organizar a conversa aqui pegou lá atrás desde Adão veio nos profetas e veio mostrando para eles quem Jesus era aí o coração deles começou a aquecer começou a aproximar sabe quando é que o coração aquece quando eu aproximo da pessoa quando eu me importo amém parou de rir por que tomou né uma irmã falou comigo pastor já descobri a sua qual que é a gente apanha rindo enquanto eu passo a cânfora enquanto você riu eu entro com a bezer tá assim três coisas aconteceram indo para Imaús primeiro eles pararam deixa eu dar o versículo para você que é escriba sem ser fariseu Lucas 24 17 eles pararam pararam irmão para poder ver a glória do senhor talvez você precise parar um pouco certas coisas não dá para ver passando não dá para ver caminhando a gente sempre vai perder alguma coisa se a gente olhar caminhando concorda comigo acelerando a gente vai ver alguma coisa mas não vê direito tem coisa que você tem que passar assim quanta coisa eu estou às vezes no museu aí eu olho assim a pessoa fala você viu aquele quadro não sei o que eu falei que quadro você passou agora por ele eu olhei para ele vi nada para de ser pidão crente pidão 90% das nossas orações é pedindo os outros 10% é reforçando o que pediu quero ver se você fazer uma oração hoje à noite faz sozinho para você não passar vergonha ora para dentro sobra o seu estômago virar a cara e faça uma oração sem pedir nada para Deus hoje eu duvido que você consegue duvido que nós somos um bando de pidões pede 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 sem parar pede sem parar pede sem parar e pede de novo tem gente que já nem ora fala senhor só sabe tudo aí tá é aquilo mesmo tem crente que é preguiçoso para interceder mas o senhor sabe todas as coisas então o senhor já sabe tudo que eu ia falar amém já não é bando de pidão para um pouco ouve um pouco jesus falou sobre ele mesmo na palavra não sei quanto tempo jesus precisava falar comigo com você de novo sobre ele e no final quando ele acabou de falar fez como que ia embora e eles pediram para ele ficar não foi fica senhor tá anotecendo fica com a gente tem que querer mais de jesus quanto que você quer de jesus ele não vai te dar o que você não quer criança tem uma coisa impressionante criança chega no aniversário criança pequena 6, 7 anos ela tem 2 minutos de falta de educação e o resto da festa de equilíbrio quando vem a primeira passada de coxinhas ela pega 4 você já notou aí a mãe uma 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 de cada vez e tem umas que você não tem noção fala assim devolve aquela menina que eu não sei onde a mão andou põe de volta as coxinhas lá é igual a pessoa soprando em bolo de aniversário o dia que você olhar contra a luz você nunca mais come bolo de aniversário é uma cusparada no bolo gente não é parabéns para você aí ela ataca coxinha come 2 a mãe é de vergonha mas ela não come mais a mãe come 30 e mais 2 quibe porque não experimentou o quibe depois quem será que é sem educação o senhor não vai ele não vai se você não quer mais não vai ter mais irmão você vai andar naquilo que você quer ó Jesus eu não quero ser muito crente não eu vou ser mais ou menos eu faço tudo bem você vai ter benção mais ou menos você vai ter revelação mais ou menos você vai ter livramento não é nem livramento é mento não é mais ou menos você não vai ter casamento você vai ter mento você não vai ter filhos abençoados você vai ter filho mais ou menos abençoado não é isso que você quer mas eles queriam mais fica conosco o senhor fica conosco o senhor o senhor ficou com ele quanto você quer de Jesus porque sabe só para fechar aqui a nossa conversa na verdade quanto mais a gente vai vendo a glória do senhor mais decisões nós temos que tomar na nossa vida Jesus disse o teu olho faz tropeçar arranca está escrito lá quantos olhos você tem ou você é um unicórnio quantos olhos você tem quantos tem certeza que só alguns que responderam Deus mandou arrancar os dois ou um mandou arrancar os dois não se o teu olho direito faz tropeçar o esquerdo está poupado aliás Jesus é sensacional né porque as coisas que ele manda arrancar é pé olho e mão já notou tudo você tem de dois se o teu fígado te faz tropeçar arranca acabou se o teu nariz te faz tropeçar arranca acabou só tem um Jesus não anula a gente Jesus diminui a gente para a gente acabar de chegar é preferível perder um pouco e chegar do que ter tudo e não chegar na verdade quanto mais eu vejo a glória do senhor mais eu tenho que tomar decisões sobre o que eu vejo Jesus falou duas vezes segue-me com Pedro o primeiro segue-me foi em Lucas 5 quando ele fez aquela pesca maravilhosa não foi? aí Pedro largou o Instagram Facebook e o WhatsApp e seguiu Jesus largou as redes essa primeiro segue-me ele é espetacular irmãos ele é espetacular Jesus andando sobre as ondas é Jesus curando é Jesus multiplicando pão e peixe ele impressiona a gente concorda comigo? mas tem um segundo segue-me de Pedro que eu aprendi lá em João 21 depois que ele negou depois que Jesus chama ele Pedro vê lá a fogueirinha com os peixes fala eu conheço essa cena aí foi onde ele traiu e ele encontra Jesus depois né e falou ai que bom vou ter uma chance porque não tem coisa mais gostosa do que receber uma segunda chance é ou não é? principalmente quando você achou que não tinha mais nenhuma aí Jesus pega Pedro e fala Pedro você me ama? Pedro ai você sabe as coisas todas aí né Jesus? você sabe o negócio todo aí a negação espetacular você sabe que eu te amo Pedro de novo você me ama Pedro Pedro Senhor sem graça Pedro olha pra mim você me ama Pedro Pedro ficou arrasado porque essa conversa no grego ela é espetacular em português tudo é amo né você ama seus cachorros ama sua avó ama sua escola ama a escola adorando ama você mesmo a gente ama tudo né I love dogs o cara põe isso no carro e põe a família dentro é complicado mas no grego tem amores diferentes e a primeira vez Jesus pergunta assim Pedro você me agape que é o amor sublime Pedro falou Senhor eu te fileo que é o amor fraternal mais simples a segunda vez Jesus fala Pedro você me agape Pedro falou o Senhor sabe todas as coisas o Senhor sabe que eu te fileo eu te fileo Senhor a terceira vez Jesus fala Pedro você me filha Pedro falou o Senhor sabe tudo o Senhor sabe tudo aconteceu o Senhor sabe que eu te fileo Jesus falou Pedro é isso que você dá conta Pedro vamos começar de onde você dá conta essa conversa não é alguém questionando o amor de Pedro é alguém retomando o amor de Pedro a partir de onde ele estava Jesus está dizendo para mim e para você hoje até onde você dá conta vamos começar daí aí ele fala com Pedro segue-me João 21 esse segundo segue-me de uma pessoa que desistiu dela mesmo que sabe que é um fracasso e mesmo assim Jesus quer é que aquele que viu a sua glória você pode ter certeza que se você já teve o primeiro segue-me o segundo vem aí quando você acha que Jesus não ia mais querer você porque você é uma desgraça ambulante Jesus fala mas eu quero você assim mesmo você fala Senhor eu não dou conta ele fala a partir de onde você dá conta Senhor eu consigo hoje isso vamos começar daí eu consigo hoje Jesus pôr minha vida em ordem onde eu não fiz vamos começar daí eu vou te ajudar por sua vida em ordem Senhor eu queria ser uma pessoa mais atuante na igreja mas eu só consigo isso então vamos começar daí eu estou com medo de ler a Bíblia eu só leio Salmo que o resto bate em mim então eu vou bater em Salmo também vamos começar daí o que eu quero dizer para você hoje independente de como você está e onde você está olha para o Senhor vimos a sua glória amém feche seus olhos eu quero orar por nós Deus que pessoa interessante que o Senhor é quando a gente acha que não vai ter mais ninguém com a gente o Senhor está ali do lado quando a gente desiste da gente é que o Senhor começa a trabalhar com a gente quando o Senhor olha para nós e pergunta sobre o nosso amor o Senhor quer saber a distância do nosso coração a única coisa que o Senhor pede de nós na Bíblia é o coração filho dá-me o teu coração quem deu o coração deu a si mesmo ó Deus nós não queremos ouvir sobre o Senhor nós queremos ver o Senhor não queremos passar nessa vida sobrevivendo ao pecado mas experimentando a tua graça nós não queremos andar atrás da felicidade nós já temos a felicidade alguém disse que a gente tem que se satisfazer com o que tem mas nunca com o que é queremos crescer Deus queremos ver o Senhor cada dia na nossa vida nós queremos ver a tua glória ajuda-nos Pai no nome de Jesus amém 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 Deus te abençoe até a próxima não vou falar porque não vai ter que Deus te dê graça muito bom estar com você hoje de manhã viu Deus te abençoe que Deus te abençoe Deus te abençoe